Sim, pois é, eu tô gravando esse vídeo justamente pra comunicar pra vocês o fim do nosso canal aqui no YouTube. Mas calma também, por um lado, não é tão trágico assim. Eu vim explicar pra você um pouco do que tá acontecendo nesses últimos meses, nesses últimos tempos aqui, né? Porque você deve ter percebido que eu parei de soltar vídeos relacionados à dança, ou soltei muito poucos vídeos, produzi muito poucos conteúdos relacionados a esse nicho, né? Pra esse assunto. E eu devo, né, uma satisfação pros meus seguidores, pra todo mundo que acompanha o meu trabalho, eu me senti na obrigação de gravar um vídeo explicando como que tá, tem sido minha vida nesses últimos cinco meses, mais ou menos, que eu parei de produzir esse tipo de conteúdo, ou que eu diminui muito a frequência. E eu falei assim, pô, eu tenho que gravar esse vídeo, tava postregando um tempinho, eu falei, não, dessa vez eu vou gravar e vou falar com o pessoal. Bom, quero agradecer de qualquer maneira aqui, todo mundo que me acompanha, meu trabalho, em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Quai, no WhatsApp, que eu manda mensagem. Muito obrigado a todos vocês, com certeza vocês me incentivam pra caramba a continuar trabalhando com dança. Eu continuo, sim, trabalhando com dança, eu só parei de produzir conteúdos, mas eu estou trabalhando com dança normalmente, tá? Com meus cursos online, com meus cursos presenciais também. O que que tem acontecendo nesses últimos tempos, tá? Bom, eu trabalho com dança, exclusivamente com dança, desde 2016. Na verdade, eu comecei a trabalhar com dança em 2013, né, mas aí em paralelo com outro trabalho. E três anos depois, em 2016, eu pedi demissão do meu emprego, e vivi exclusivamente com dança até os dias de hoje, e continuo vivendo com isso. Por conta própria, assim, sem precisar de estar num outro emprego, registrado, nada do tipo. E eu comecei o canal justamente em 2016, o canal Elton Ferrer, onde eu falava sobre dança no geral, né, um pouco mais sobre conteúdos também relacionados a, como a dança, os benefícios da dança, fazia entrevistas com outros profissionais da dança também, falava o quanto a dança melhorou a minha vida, dicas pra aprender atividade, dicas de dança relacionada a emagrecimento, como que você se beneficia com isso também, né, Enfim, a dança me deu vários e vários benefícios, e eu fui soltando isso durante o dia a dia. E no decorrer dos tempos, eu fui vendo que o pessoal gostava mais, que gostava menos, e eu fui produzindo mais conteúdo, até que a gente acertou a quantidade de conteúdos, né, no formato também, e a gente foi produzindo vídeo-aulas bacanas, principalmente sertanejo e forró, que são o que o pessoal mais pede aí, e o que eu mais gosto também, eu acho que são dois estilos bacanas, e eu comecei a produzir bastante conteúdo relacionado a isso. E são vários e vários anos produzindo conteúdo de uma maneira super, assim, transparente, porque eu gosto, né, de produzir conteúdo, gosto de dançar também, gosto de ensinar, então é uma coisa que eu me sinto muito à vontade fazendo, sabe, gravar as aulas, vídeo-aulas, dar aula em si de dança, presencial, online, é uma coisa que eu gosto, e me sinto extremamente à vontade de lidar com o público hoje em dia, muito graças à dança, à dança e à própria internet também, né, antes eu morria de vergonha de falar em público, morria de vergonha de ligar uma câmera, falar com pessoas, assim, gravar vídeos também, e hoje em dia eu tenho muito mais facilidade, eu ainda considero uma pessoa um pouco tímida, em alguns aspectos, mas hoje eu consegui destravar, assim, muita coisa em mim, sabe, desbloquear muita coisa em mim, e a dança me ajudou a poder me expor com mais facilidade, em público, na frente de pessoas, plateia, eu tenho muito mais facilidade, graças à dança, sim, e desde 2016 pra cá eu venho produzindo esse tipo de conteúdo, mas tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer também, que é ajudar pessoas a também viverem dos seus sonhos, sabe, que nem eu trabalho com dança, então tem muita gente que eu vejo que às vezes está numa empresa, está num trabalho, sei lá, mais, vamos dizer assim, mais formal, né, tipo, sei lá, trabalha na administrativa de uma empresa, na contabilidade, trabalha, não sei, em alguma empresa grande, ou pequena mesmo, ou está desempregada, pessoas que você vê que tem um grande talento pra produzir algum tipo de conteúdo, pra fazer algum tipo de, prestar algum tipo de serviço, fazer algum tipo de trabalho, só que às vezes ela, por falta de confiança, por falta de conhecimento, por falta de incentivo, acaba deixando essa sua habilidade passar, sei lá, por exemplo, é uma pessoa que canta muito bem, né, mas está num trabalho de enfermeira, né, professora, sei lá, se ela conseguisse trabalhar a sua imagem na internet, né, vender esse seu serviço na internet, com certeza ela conseguiria, pelo menos ganhar uma renda extra, continuar no trabalho dela, mas ganhar uma renda extra cantando em eventos, não sei, poderia investir um pouco mais nisso. Você que, de repente, toca um instrumento musical, que luta, que dança, que gosta de fazer pinturas, né, em tecido, em tela, enfim, você que tem qualquer tipo de habilidade, gosta de cuidar de planta, gosta de, não sei, qualquer habilidade que você tem aí, que você ache legal, e que tem pessoas que contratariam esse tipo de serviço, tem muita gente aí que tem esse tipo de habilidade, só que, como eu falei, às vezes falta o conhecimento, então eu sempre tive vontade de criar um outro canal para ajudar pessoas a, assim como eu consegui sair do CLT e trabalhar do que eu gosto, né, do que eu amo fazer, que no caso é dançar, eu sempre tive esse outro sonho, essa outra vontade mesmo que eu tenho de ensinar outras pessoas a também viverem do que você realmente gosta. Como ganhar dinheiro vivendo do que você gosta, ganhar dinheiro fazendo algo que você sinta prazer, que você ame, assim, ou que não precisa amar, mas que você se sinta mais prazer, né, você gosta de jogar, gosta de nadar, gosta de jogar futebol, não sei, tem vários e vários serviços que você pode fazer e sim tem como você ganhar dinheiro. Claro que alguns nem tanto, tem alguns que é melhor você manter como hobby mesmo, como, por exemplo, futebol é mais difícil você ganhar dinheiro com ele, né, outros você consegue ganhar uma renda extra, de repente você gosta de mexer em site, né, gosta de fazer várias outras atividades aí, você continua no seu trabalho e presta alguns serviços e ou você, quem sabe, viver disso, você que é pintor, encanador, dá pra você viver dessa profissão sim, seu trabalho sim, se você tiver uma boa estratégia, como eu vivi da dança de salão, que é algo que é muito, muito assim, na hora que você fala, ah, quer trabalhar com dança, a maioria das pessoas vão falar, meu, é loucura, para com isso, vai trabalhar na empresa, vai trabalhar em CLT, vai fazer concurso, pô, dança é muito difícil, a dança não é valorizada no Brasil, a arte não é valorizada no Brasil e tem muitas pessoas que acabam te desestimulando a viver disso, mas graças aos conhecimentos, graças aos meus estudos, eu sim fui tentando aprender como trabalhar com isso, como viver com isso, e graças a Deus, graças aos meus conhecimentos também, eu fui tendo, criando essa habilidade, essa resiliência de, não só dançar bem, não só dar uma boa aula, mas sim, saber o que fazer nos bastidores, saber como criar um conteúdo, como postar na internet, como vender, como se posicionar na internet, isso me ajudou pra caramba a viver de dança, se não fosse a internet, por exemplo, dificilmente eu estaria trabalhando com dança hoje, provavelmente eu estaria numa empresa aí, trabalhando de CRT até os dias de hoje, mas provavelmente frustrado, e não sei se infeliz, mas acho que frustrado sim, porque eu ia estar abrindo mão de uma coisa que eu gosto de fazer, e aí vendo essas histórias, vendo pessoas que me perguntam também, Elton, como que eu faço pra ganhar dinheiro com isso, com aquilo, como é que eu faço pra divulgar uma coisa no Facebook, no Instagram, como é que eu faço pra criar um canal no YouTube, e aí vendo isso eu falei, meu, eu preciso criar um canal, tenho vontade de criar um canal pra ajudar esse tipo de pessoa, e é isso que eu fiz, nesses últimos, desde abril, 23 de abril de 2022, eu criei um outro canal chamado Art Look, na verdade, eu não comecei esse canal em 2022, comecei em 2021, né, eu criei alguns conteúdos, parei de produzir, porque eu tava muito focado na dança, esse ano, eu falei, vou botar uma focada nesse canal novo, e aí começou a crescer muito rápido, o canal, se chama, inclusive, canal Arte e Lucro, que é o objetivo de ajudar as pessoas a viverem da arte dela, ou, pelo menos, ter uma renda extra da sua própria arte, vou deixar, inclusive, na descrição aqui, no primeiro comentário, pra você conhecer, caso você ainda não conheça, tá, e esse canal tem crescido muito rápido, e querendo ou não, produzir conteúdos demanda tempo, demandam pesquisa, você precisa entender o seu público, entender pra quem você tá falando, e isso tirou muito do meu tempo, em relação à construção de conteúdo, relacionados à dança, e aí, até tentei manter a mesma estratégia, o mesmo esquema de produção de conteúdo, só que começou a ficar muito desgastante, eu falei, quer saber, vou abrir um pouco mão, do canal de dança, por enquanto, e vou dar uma focada nesse canal, e hoje a gente tá chegando a 30 mil inscritos, no canal Arte e Lucro, que é um orgulho muito grande, porque a nossa mensagem tá sendo espalhada, de uma maneira rápida até, bem mais rápida do que eu esperava, e o que eu quero falar pra você, é o seguinte, primeiro pra você se inscrever, nos dois canais, caso você não esteja inscrito, e principalmente, se você tem um objetivo também, tem uma vontade de trabalhar, ganhar dinheiro, fazendo aquilo que você gosta, o canal Arte e Lucro, vai te ajudar muito nesse quesito, vou começar a produzir muito conteúdo relacionado a isso, e a segunda coisa que eu quero falar, é que esse canal aqui, que era o canal Elton Ferrer, não é mais o canal Elton Ferrer, é o canal Ponte da Dança, e sim, ele, chegamos ao fim de um ciclo, pra iniciar um novo ciclo, o canal, ele não vai ter mais esse mesmo formato, que você tá acostumado, melhor, o formato talvez até continue de vídeos, mas, você não vai ver só eu agora no canal, o objetivo aqui, é trazer novos professores, trazer novos ritmos, novos estilos, pra você aí de casa, poder aprender a dançar, poder também, não só aprender a dançar, mas, ter uma ferramenta, de persuasão, pra você poder sair pros lugares, puxar aquela pessoa pra dançar com você, aquele rapaz, aquela moça, sair com a sua esposa, sair com o seu marido, dançar agora, não só o sertanejo, o forró, que é o que mais a gente tem conteúdo aqui, né, eu quero trazer mais professores, até pra, alavancar a carreira deles também, na internet, mostrar, dar visibilidade a mais professores, e eu quero também, que você tenha acesso, a novas didáticas, a novas, novos estilos de se dançar, não só o sertanejo de forró, mas, a gente pode trazer pra cá o zuki, a gente pode trazer pra cá, o bolero, a gente pode trazer pra cá, o samba, e, assim, você vai ganhar, porque vai dar visibilidade, ou melhor, que vai dar mais conhecimento pra você, você vai ter, saber fazer passos, movimentações, pra você curtir uma festa, curtir o, é, Natal, Ano Novo, aniversário, uma balada, um barzinho, um show, você vai, é, te ajudar a perder aquela vergonha, porque quando você aprende a dançar, você ganha muito mais confiança, então perde o medo de se expor, acaba perdendo um pouco da vergonha, isso é bem legal, né, sem falar que as pessoas começam a te admirar bastante nos lugares, vai dar mais visibilidade aos professores, porque, querendo ou não, o nosso canal, é o maior canal de dança de salão do Brasil, hoje, então, eu trazendo novos professores pra cá, eles vão ter visibilidade, porque vocês vão conhecer o trabalho deles também, e não só o meu, né, e eu vou ganhar, porque eu vou estar juntando essa comunidade, né, você que tem vontade de aprender a dançar mais estilos, com professores que querem, é, ensinar e ganhar dinheiro também com dança, porque eles precisam ganhar dinheiro com dança, é a profissão deles, e, quem tá acostumado a ganhar dinheiro só no presencial, né, esses professores, eu quero ajudar esses professores a ganhar dinheiro também no online, e ajudando pessoas a terem conhecimento como você, então, o objetivo é estruturar o canal dessa maneira, pra que todo mundo saia ganhando, né, e dessa maneira, eu vou continuar produzindo conteúdo sim aqui pro canal, você vai ver bastante videoaula minha aqui ainda, pode ficar tranquilo, tá, mas agora vai ser junto de outros professores, você vai ver mais vídeo da Raíssa, por exemplo, tem um professor de Zucca aqui que é muito bom, de dança de salão aqui que é muito bom também, professora de balé, a gente vai tentar trazer ela, pra fazer algumas aulas aí pra você, de repente, de dicas de alongamento, dicas de postura também, que é bem legal, então vai ter conhecimento agregado, a gente vai agregar mais conhecimento, pra essas pessoas, que vai ser bem bacana, que vai ser bem legal, certo, mas o objetivo é continuar então, produzindo conteúdo aqui, e paralelamente, continuar, com certeza, produzindo conteúdo pro canal, arte e lucro, onde lá, eu vou ajudar mais pessoas, a ganharem dinheiro, fazendo o que realmente gosta, que sente prazer, ou ganhar dinheiro, pelo menos uma renda extra, pra que te ajudar, aí no seu dia a dia, certo, mas essa mensagem que eu queria passar mesmo pra você, eu quero agradecer a todos, que mandaram mensagem, falando, é, o que você parou, o que aconteceu, né, pô, volta a produzir conteúdo, nunca mais te vi, você tá sumido, não sei o que, então, então, graças a você, é pra você esse vídeo, na verdade, pra te dar explicações do que tá acontecendo, tá, fica tranquilo, que é uma nova fase que está iniciando aqui, e aos pouquinhos a gente vai trazer cada vez mais vídeo, cada vez mais conhecimento, e te ajudar a evoluir através da dança, afinal, a dança te traz muita ousadia, muito mais postura, autoconfiança, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no dia a dia, na socialização com outras pessoas, até no seu dia a dia, no trabalho, porque você muda a postura, fica mais elegante, fica mais charmoso, charmosa, então, vai ser bem bacana esse novo formato, essa nova etapa aqui do nosso canal no YouTube, certo? Então, se inscreve no canal, Ponte da Dança, curte esse vídeo, tamo junto, e se inscreve também no canal Artelucro, tá bom? A gente se vê lá, e eu te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.